A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores, os deputados mencionados. Projeto de lei 141 e 236 de 2019, no segundo turno, e 236 de 2019, em turno único, deputada Beatriz Sergueira. Projeto de lei 1011 de 2019, em turno único, deputado Betão. Vamos de novo. Projeto de lei 141 e 236, no segundo turno, e projeto de lei 83619, em turno único, deputada Beatriz Sergueira. E o projeto de lei 1011 de 2019, em turno único, deputado Betão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Passo a presidência dos trabalhos ao professor Betão. Bom dia. Bom dia. Recebi. A retirada de palco que você já pediu. O Cleiton também pediu. E o Cleiton pediu também. Orienta aquele, por favor. Muito bom dia. Requerimento da deputada Beatriz Sergueira, presidente da Comissão de Educação, pela retirada de pauta dos projetos de lei números 1688-2015, 879-2019 e 1175-2019. Os deputados e deputadas que concordam com a retirada de pauta desses projetos, permaneçam como se encontram, aprovado. Devolvo a palavra ao presidente da Comissão de Educação. O projeto de lei 2.911, de 2015, dispõe sobre a criação do Programa de Orientação Vocacional Minas Futuro para alunos das escolas públicas estaduais, de autoria do deputado Léo Portela, relatora deputada Beatriz Sergueira. O projeto de lei em epígrafe de autoria do deputado Léo Portela dispõe sobre a criação do Programa de Orientação Vocacional Minas Futuro para alunos das escolas públicas estaduais. Aprovado no primeiro turno, na forma de substitutivo 2, retorna agora a proposição a esta comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o 102, inciso VI, do Regimento Interno. Conforme determina o parágrafo primeiro do artigo 189, do Regimento Interno, segue anexo à relação do vencido, que é parte deste parecer. Com base no exposto, opinamos pela aprovação do segundo turno do projeto de lei de 2.911, de 2015, na forma do vencido, em primeiro turno. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, os deputados e a deputada que concordam com o parecer do projeto de lei 2.911, de 2015, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei 141, 2019, segundo turno, de autoria do deputado João Leite, dispõe sobre a inclusão do tema empreendedorismo como conteúdo transversal do currículo das redes de ensino médio público no âmbito do Estado e das outras providências. Relatoria, dada Beatriz Serqueira. Projeto de lei em epígrafe, de autoria do deputado João Leite, dispõe sobre a inclusão do tema empreendedorismo como conteúdo transversal no currículo das redes de ensino médio público no âmbito do Estado e das outras providências. Aprovada no primeiro turno, na forma de substitutivo 2, retorna agora a proposição a esta comissão para receber parecer para o segundo turno nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso VI, do regimento interno. Conforme determina o parágrafo primeiro do artigo 189 do regimento interno, segue anexa a redação do vencido, que é parte do parecer. Face do exposto, opinamos pela aprovação no segundo turno do projeto de lei 141, 2019, na forma do vencido no primeiro turno. Em discussão, parecer... Encerra-se a discussão, em votação, a deputada e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei 236, 2019, segundo turno, de autoria do deputado Charles Santos, dispõe sobre o projeto Turismo Pedagógico nas Escolas da Rede Pública Estadual e da Outras Providências, relatoria deputada Beatriz Serqueira. Projeto de lei em epígrafe de autoria do deputado Charles Santos, dispõe sobre o projeto Turismo Pedagógico nas Escolas da Rede Pública Estadual e da Outras Providências. Provado no primeiro turno, na forma de substitutivo número 1, com a emenda 1, retorna agora a proposição a esta comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso VI, do Regimento Interno. Conforme determina o parágrafo 1º do artigo 189 do Regimento Interno, segue anexa à redação do vencido, que é a parte desse parecer. Em face do exposto, opinamos pela aprovação no segundo turno, projeto de lei 236 de 2019, na forma do vencido no primeiro turno. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão em votação. A deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei 394 de 2015, em primeiro turno, torna obrigatório a fixar em local visível aos alunos e às instituições de ensino superior informações sobre a gratuidade na emissão de diplomas e histórico escolar final, na forma que menciona. De autoria do deputado Arlen Santiago, relatoria deputado professor Cleito. Indago, deputado, se está em condições de emitir o parecer. Sim, senhora presidente. Pois não. A seu critério. Geralmente eu leio aqui e eu leio a conclusão. De autoria do deputado Arlen Santiago, a proposição epígrafe torna obrigatória a fixar em local visível aos alunos das instituições de ensino superior informações sobre a gratuidade na emissão de diplomas e histórico escolar final, na forma que menciona. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, para exame preliminar, e à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. A primeira delas conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, na forma de substituir o número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão, a quem cabe apreciar o seu mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 6, do regimento interno. Queria, então, ler aqui a conclusão desse parecer. Além de serem claras quanto à proibição de cobranças de taxas, as normas do Ministério da Educação determinam explicitamente que as instituições afixem em locais visíveis aos alunos os encargos financeiros a serem assumidos aos alunos e ônus incidentes sobre a atividade educacional. Desse modo, o substitutivo número 1, apresentado pela Comissão Predecessora, tão somente repete comando que as instituições privadas de educação superior já são obrigadas a seguir. E, considerando a vinculação dessas ao Sistema Federal de Ensino, são os órgãos normativos desse sistema que detêm a competência para fiscalizar o cumprimento dessas normas e para estabelecer e aplicar de eventuais sanções. Portanto, quem deve estabelecer e regimentar essa normativa é o Ministério da Educação. Essa comissão entende, portanto, que o projeto de lei em análise, apesar de sua nobre intenção, pouco tem a contribuir para garantir a emissão gratuita de diplomas pelas instituições privadas de educação superior, uma vez que tanto a normatização quanto a fiscalização competem a órgão de outra instância federativa. Portanto, somos contrários à sua aprovação. Conclusão, diante do exposto, somos pela rejeição do projeto de lei número 394, barra 2015. Em discussão, parecer... Encerra-se a discussão. Em votação, a deputada e os deputados que concordam com o parecer permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de leis 564, de 2015, em primeiro turno, dispõe sobre o desenvolvimento da política anti-bullying por instituições de ensino e de educação infantil, públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos. Projeto de lei, de autoria do deputado Gustavo Valadares, relator, deputado professor Cleito. Indago, relator, se está em condições de emitir seu parecer. Sim, senhora presidenta. Com a palavra. De autoria do deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em epígrafe, resultante do desarquivamento do projeto de lei número 1205, barra 2011, dispõe sobre o desenvolvimento de política anti-bullying por instituições de ensino e de educação infantil, públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia, para emitir parecer. A comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora a proposição a essa comissão para nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102.6, alinado, o regimento interno, recebe parecer quanto ao mérito. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 173, do regimento interno, foram anexados à proposição, sob análise, três outras proposições, por guardar em semelhança de conteúdo o projeto de lei de número 1401, barra 2015, de autoria do deputado Filipe Atchê, o projeto de lei número 1638, barra 2015, de autoria do deputado Agostinho Patrus, e o projeto de lei número 3939, barra 2016, de autoria do deputado Douglas Mello. E aí, então, uma conclusão aqui do parecido desse relator. No tocante ao substitutivo apresentado pela Constituição de Justiça ao Projeto de Lei, Comissão de Constituição de Justiça ao Projeto de Lei e Estudo, julgamos que não traz inovações jurídicas relevantes para o arcabouso jurídico estadual. Por fim, conforme determina o parágrafo 3º do artigo 173 do regimento interno, essa comissão deve manifestar-se, no parecer, também sobre as proposições anexadas. Após análise dos dispositivos de outras leis, verificamos que todos eles são de teor similar ao da proposição em apreço. Assim, as considerações aradas nesse parecer lhes são integralmente aplicáveis. De modo específico, esta comissão se posiciona contrariamente à criação da Semana de Prevenção e Combate ao Bullying pretendida pelo referido projeto, haja vista que, conforme mencionamos, está em vigor uma lei, a 22.789.2017, que já estabelece o dia 7 de abril como dia estadual de conscientização e combate ao bullying, portanto, gerando uma duplicidade aqui, senhores deputados e senhora deputada, em relação à tão importante política de combate ao bullying. Em razão do exposto, opinamos pela rejeição do projeto de lei nº 564, barra 2015. Em discussão, parecer. Em discussão, para discutir, presidente. Para discutir, deputado Coronel Santos. O projeto... Eu vou fazer a discussão não, presidente. Eu vou pedir vista no processo. Posso? Regimental. É regimental, vistas concedidas. Projeto de lei 4.323.2017, de autoria do deputado Fábio Avila, relatora deputada Beatriz Serqueira, proíbe o uso de músicas de baixo calão e letras que estimulem a prática do crime, apologia ao sexo e ao uso de drogas nas instituições públicas de ensino do Estado de Minas Gerais. De autoria do deputado Fábio Velaro, o projeto de lei em análise proíbe o uso de músicas com palavras de baixo calão e letras que estimulem a prática do crime, apologia ao sexo ou ao uso das drogas nas instituições públicas de ensino do Estado de Minas Gerais. Publicada no Diário do Legislativo, em 26 de maio de 2017, a proposição foi inicialmente distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia. Por força do requerimento, aprovado pelo Plenário 24 de 10 de 2019, a proposição também será distribuída à Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Constituição e Justiça conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Vem agora a proposição a esta comissão para, nos termos do artigo 188, combinado com 102, inciso VI, alineado, o regimento interno receber parecer quanto ao mérito. Diante do exposto, somos pela rejeição do projeto de lei 4.323, de 2019. Em discussão, parecer... Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Coronel Sandro. Bom, até onde nós sabemos, o projeto de lei do deputado Fábio Avelar, ele não é antijurídico, não é inconstitucional, não é ilegal, por ter sido já aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Então, cabe a nós, aqui na Comissão de Educação, é saber se palavra de baixo calão, letra que estimule a prática de crime, apologia ao sexo ou ao uso de drogas nas instituições públicas de ensino do Estado de Minas Gerais, devem prosperar. Essa é a nossa função aqui, enquanto membro de uma Comissão de Educação. E eu não posso concordar de maneira alguma com o parecer que seja contrário a que se evite isso no ambiente escolar. Olha, eu não tenho filho mais nessa idade, mas lamento profundamente um parecer desse nível que se quer evitar exatamente que as nossas crianças sejam submetidas à palavra de baixo calão, prática de crime, apologia ao sexo ou ao uso de drogas nas instituições públicas. Acho que o nosso papel aqui é defender as crianças e os adolescentes. E, aprovando esse projeto, na minha opinião, nós estaremos fazendo isso e fazendo muito bem. É só, senhora presidente. Meu encaminho para votar favoravelmente ao projeto. Continuo em discussão. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. A deputada e os deputados que concordam com o parecer permaneçam como se encontram. Parecer é contrário, não é? Eu sou contra o parecer. Eu tenho... É só dizer aprovado, não é? Parecer aprovado. Pede o visto. Vamos. Já muita coisa. Precisa de muito. Ô, Júlio, o que eu tenho que ler aqui agora? Aqui? Assim? Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Em discussão, o projeto de lei 4.184, de 2017, em turno único, declara de utilidade pública a Associação Céu da Mantiqueira, com sede no município de Senador Amaral, de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, relator, deputado Betão. Ele tem que apresentar o relator? Com parecer pela aprovação, com parecer já publicado. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Votação nominal, como vota o deputado Coronel Sandro. O projeto 4.184, declara de utilidade pública a Associação Céu da Mantiqueira, com sede no município de Senador Amaral, como vota o deputado professor Cleiton. Sim. Como vota o deputado Betão. Sim. Deputada Beatriz Serqueira, vota sim. Projeto de lei aprovado. Requerimento 2.903, em turno único, de autoria do deputado Fernando Pacheco, requer que seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Adi Pereira de Resende. A deputada e os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 3.006, de 2019, em turno único, de autoria da Comissão de Participação Popular, os próximos requerimentos são resultados das discussões do PPAG. Requer seja encaminhada a Secretaria de Estado da Saúde, SES, e a Secretaria de Estado de Educação, é pedido de providências para a inclusão no grupo de trabalho promovido por essas secretarias, que trata da regulamentação da Lei 15.072, de 5 de abril de 2004, de representantes do movimento Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, do Conselho de Alimentação Escolar de Minas Gerais, do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Minas Gerais, do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, do Ministério Público, da Sociedade Mineira de Pediatria, do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Minas Gerais, e do 9º Conselho Regional de Nutrição. A deputada e os deputados que concordam com o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 3.153, de 2019, em turno único, requer seja formulado o voto de congratulações com o Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais pelos 70 anos de sua criação e pelo exemplo de instituição educacional que vem se destacando em todos esses anos, de autoria do deputado coronel Henrique. As deputadas e os deputados que concordam... Para encaminhar. Para encaminhar, deputado coronel Sando. Eu fiquei esperando ele pedir, eu fiquei esperando você pedir. Coloca aí a votação, Brineira, você não colocou. Fiquei esperando, Brineira, vai pedir. Eu quero fazer o registro aqui da oportunidade que a gente tem de fazer uma homenagem pelos 70 anos à melhor escola pública de Minas Gerais. Eu falo isso com alegria e, ao mesmo tempo, com tristeza, porque eu queria que todas as escolas públicas de Minas Gerais tivessem a excelência que o Colégio Tiradentes tem. Infelizmente, não tem. E isso prova que esse modelo militar educacional, ele tem valor para a sociedade. Há filas enormes nas portas dos Colégios Tiradentes, de pais e mães, querendo que seus filhos estudem em uma das nossas unidades. Ao todo, são 30 unidades no estado de Minas Gerais, que chegaram até os tempos atuais, frutos, 30 unidades, que são frutos da sabedoria do Coronel Argentino Madeira, lá num passado distante. E hoje a gente pode, pelo menos, proporcionar à parte dos jovens de Minas Gerais uma educação nesse nível. Espero que, num futuro bem próximo, a gente possa fazer com que todas as escolas públicas de Minas também tenham essa excelência. Então, fica aqui registrada, registradas as minhas congratulações pelos 70 anos do Colégio Tiradentes, da Polícia Militar de Minas Gerais. Parabéns, Colégio Tiradentes. Em caminho à votação, sim. A deputada e os deputados que concordam com o requerimento 3.135, 2019, Coronel Henrique, permaneçam como se encontram. Requerimento 3.193, 2019, em turno único, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado e Educação um pedido de providências para que autorize a oferta de cursos profissionalizantes na Colônia Santa Isabel, em Betim, de autoria do deputado Elismar Prato. A deputada e os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento também de autoria do deputado Elismar Prato, requerimento 3.697, de 2019, em turno único, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado e Educação um pedido de providências para que seja autorizada a realização urgente das matrículas para 2020 da Escola Estadual Tônico Batista, em Presidente Olegário. A deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de autoria do deputado André Quintal. Requerimento 3.730, de 2019, em turno único, requer seja formulado o voto de congratulações com a Fundação João Pinheiro pelos seus 50 anos. A deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 3.735, de 2019, em turno único, da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado e Educação pedido de providências para verificar as condições de funcionamento da Escola Estadual Magno de Carvalho, do município de Santa Rita de Caldas, a realizar as melhorias necessárias. A deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de autoria do deputado Bruno Engel. Requerimento 3.773, de 2019, em turno único, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação pedido de providências para reverter a decisão de fechamento da Escola Estadual Doutor Leão de Araújo, no município de Nova Era, tendo em vista os possíveis impactos negativos sobre as várias comunidades atendidas pela referida escola. A deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de autoria do deputado Elismar Prado. Requerimento 3.778, em turno único, requer que seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para o não fechamento de turmas da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio do Centro Sócio-Educativo de Uberlândia. A deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Professor Clayton. Requerimento 3.782, 2019, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com Bianca Cassimiro Lima pela obtenção do primeiro lugar no concurso de redação da Ordem dos Advogados do Brasil com o tema O Resgate da Cidadania entre os Jovens. Você quer encaminhar? A deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 3.783, de 2019, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com Renata Emília de Souza Rocha pela obtenção do primeiro lugar na categoria 1 no primeiro concurso de redação da Ordem dos Advogados do Brasil, subsessão Varginha, de autoria do deputado Professor Clayton. A deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 3.784, de 2019, em turno único, deputado Professor Clayton, requer que seja formulado o voto de congratulações com Domingos Antônio de Almeida pela obtenção do primeiro lugar, categoria 1, no primeiro concurso de redação da Ordem dos Advogados do Brasil, subsessão Varginha. A deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento também de autoria do deputado Professor Clayton, requerimento 3.785, de 2019, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com Fernando Rocha Taíde pela obtenção do primeiro lugar, na categoria 2, no primeiro concurso de redação da Ordem dos Advogados do Brasil, subsessão Varginha, autoria do deputado Professor Clayton. A deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 3.786, de 2019, em turno único, de autoria do deputado Professor Clayton, requer que seja formulado o voto de congratulações com Viviane Ferreira pela obtenção do primeiro lugar, categoria 2, no primeiro concurso de redação da Ordem dos Advogados do Brasil, subsessão Varginha, de autoria do deputado Professor Clayton. A deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de autoria do deputado Professor Clayton, requerimento 3.787, de 2019, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com Chayane Aparecida Silva pela obtenção do primeiro lugar, categoria 2, no primeiro concurso de redação da Ordem dos Advogados do Brasil, subsessão Varginha. Para encaminhar, deputado Professor Clayton. Deputada Beatriz Sequeira, deputado Coronel Sandro, deputado Betão, todos esses requerimentos, esses votos de congratulações, eles são fruto de um projeto que é um projeto inovador, e eu gostaria aqui de elogiar o trabalho da OAB Varginha, através do seu presidente, o Alexandre Prado, que é um projeto chamado OAB nas escolas, cujo alvo é exatamente os nossos alunos de escolas públicas, escolas municipais, escolas estaduais, que têm aula de cidadania, de direito constitucional, direito administrativo, um pouco de direito penal, e, ao final, eles fazem uma avaliação exatamente produzindo uma redação, nos modos do Enem, com proposta de intervenção. Então, trata-se de um projeto muito interessante, ao mesmo tempo que desperta nos nossos jovens um gosto pela lei, um gosto pela cidadania. Então, meus parabéns à OAB de Varginha e a esses alunos aqui que foram contemplados com esses votos de congratulação. Espero que mais ordens pelo Estado de Minas Gerais possam também adotar esse projeto. Obrigado. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 3.810, em turno único, do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Requer seja formulado o voto de congratulações com a Superintendência Regional de Ensino de Pouso Alegre pela comemoração dos seus 30 anos de instalação. A deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento da deputada estadual, Ana Paula Siqueira. Requerimento 3.828, de 2019, em turno único. Requer sejam encaminhadas à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que sejam mantidas para o ano de 2020 as turmas de primeiros anos de escolaridade da Escola Estadual Getúlio Vargas e, na Escola Estadual, Tenente José Luciano, localizadas no município de Timóteo, bem como o documento enviado pelo colegiado das referidas escolas. A deputada e os deputados que concordam com o requerimento, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 3.850, de 2019, em turno único, de autoria da Comissão de Participação Popular. Requer seja encaminhado à Associação Mineira das Escolas Família Agrícola, a MEFA, pedido de providências para difundir nas escolas Família Agrícola conhecimentos sobre agroecologia e produção orgânica, convistas a envolver seus estudantes na aplicação e na divulgação deste tipo de produção. A deputada e os deputados que concordam com o requerimento de autoria da Comissão de Participação Popular, oriundo das discussões do PPAG, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento também de autoria da Comissão de Participação Popular, requerimento 3.869, de 2019, em turno único. Requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, pedido de providências para garantir alinhamento da política pública do setor de ciência e tecnologia com o Fórum Técnico de Ciência, Tecnologia e Inovação, conforme moção elaborada pelos participantes do processo do processo de discussão participativa do PPAG 2020-2023, exercício 2020, que a revisão prevista para o PPAG faça adequação, alinhamento das deliberações do Fórum Técnico da Ciência, Pesquisa e Inovação de 2020, para todos os programas e ações que lhes forem concernentes, de autoria da Comissão de Participação Popular. A deputada e os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 3.905, de 2019, em torno único, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que priorize a oferta de educação de jovens e adultos presencial na rede estadual de ensino, de autoria da Comissão de Participação Popular. A deputada e os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 3.926, de 2019, em torno único, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que avalie a possibilidade de apoiar a realização do Encontro Mineiro de Educação do Campo no município de Teófilo Otone, de autoria da Comissão de Participação Popular. A deputada e os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de autoria da Comissão de Participação Popular, requerimento 3.928, de 2019, em torno único, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que suplemente a meta financeira da ação 4.326, de atendimento às escolas Família Agrícola do Programa 112, Modalidades e Temáticas Especiais de Ensino, prevista no Plano Plurianual de Ação Governamental PPAG 2020-2023, para garantir que o repasso de recursos financeiros referentes aos alunos das escolas Família Agrícola tome por base o valor per capita por aluno definido legalmente e o número de matrículas efetivadas em cada escola. A deputada e os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 3.929, de 2019, em torno único, de autoria da Comissão de Participação Popular. Quer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que analise a viabilidade de estabelecimento de parceria entre as diferentes instituições governamentais pertinentes e organizações da sociedade civil para análise e eventual implantação em todos os níveis e modalidades de ensino das escolas estaduais, públicas e privadas, de projetos que promovam e reconheçam a diversidade cultural, tais como os apresentados a seguir. A afroeducação, tendo por finalidade a realização de eventos culturais que dêem visibilidade à cultura negra brasileira em suas diferentes manifestações, por meio de debates, seminários, rodas de conversas, saraus literários, festivais e cineclubes. Programa de conhecimento dos direitos e da diversidade cultural, com o objetivo de abordar, de forma estruturada, os temas transversais nas diferentes disciplinas, em especial nas áreas de ciências humanas, além de nas atividades recreativas, de modo que fortaleçam o exercício da cidadania. Projeto Solte o Cabelo, Prenda o Seu Preconceito, com o objetivo de estimular a autoestima das crianças negras e combater o bullying. Autoria do requerimento da Comissão de Participação Popular. A deputada e os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu acho que aqueles projetos que vêm nas ações da Secretaria, sabe? Nunca teve um caderninho, sabe? Requerimento 3.930, de 2019, em turno único da Comissão de Participação Popular. Requer seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação um pedido de providências para que avalie a possibilidade de prestar apoio financeiro à Associação Mineira das Escolas Família Agrícola, a MEFA, para o desenvolvimento de ações de apoio técnico-pedagógico às escolas Família Agrícola do Estado, de autoria da Comissão de Participação Popular. A deputada e os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. Também de autoria da Comissão de Participação Popular, o requerimento 3.932, de 2019, em turno único, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEAPA, pedido de providências para que avalie a possibilidade de atender às 22 escolas Família Agrícola no escopo da ação 4.515 Educação para o Campo do Programa 147 Melhoria do Ambiente de Negócios, previsto no Plano Plurianual de Ação Governamental PPAG 2020-2023, de autoria da Comissão de Participação Popular. A deputada e os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento também de autoria da Comissão de Participação Popular, requerimento 3.933, de 2019, em turno único. Requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para que assegure a implantação da Lei 11.645, de 2008, que trata da história afro-brasileira e indígena no Brasil, por meio do aprimoramento dos materiais e da capacitação dos professores com o objetivo de apresentar aos descendentes africanos, personagens importantes da sua história e à luta dos movimentos minoritários, de forma a produzir um reparo mínimo para a memória da população negra, indígena e seus descendentes. A deputada e os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento também de autoria da Comissão de Participação Popular, Requerimento 3.939, em turno único, requer seja encaminhado à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, pedido de providências para que sejam enviados esforços, envidados esforços para ampliar a concessão das bolsas no escopo da ação 4007, formação e capacitação científica e tecnológica nos exercícios de 2021 a 2023, de autoria da Comissão de Participação Popular. A deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento também de autoria da Comissão de Participação Popular, requerimento 3.941, de 2019, em turno único, requer seja encaminhada à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, pedido de providências para que sejam publicados editais de pesquisa na área de fisioterapia, fitoterapia, desculpa, vamos ler de novo, requerimento 3.941, de 2019, em turno único, de autoria da Comissão de Participação Popular, requer seja encaminhado à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, pedido de providências para que sejam publicados editais de pesquisa na área de fitoterapia. A deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento da Comissão de Participação Popular, requerimento 3.942, de 2019, em turno único, requer seja encaminhada à Universidade Estadual de Montes Claros, pedido de providências para que analise a viabilidade da criação do Observatório da Juventude, com vistas à realização de pesquisas, ações de capacitação, atividades culturais e disseminação de informações sobre a situação dos jovens sul norte de Minas. A deputada e os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento também de autoria da Comissão de Participação Popular, requerimento 3.978, 2019, turno único, requer seja encaminhado à Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, pedido de providências para análise da viabilidade da criação de cursos de pós-graduação direcionados à formação de profissionais na área da cultura e patrimônio cultural, bem como para a realização de parcerias da Unimontes com a Secretaria de Cultura e Turismo para a oferta da capacitação de agentes culturais. A deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento também de autoria da Comissão de Participação Popular, requerimento 3.994, de 2019, em turno único, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Governo, pedido de providências para que a viabilidade, para que estude a viabilidade de desenvolver programas de ensino de idiomas, de intercâmbio de estudos para adolescentes e jovens mineiros, com a finalidade de aprimorar a sua preparação para o mundo do trabalho. A deputada e os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento em turno único, 4.014, de 2019, de autoria da Comissão de Participação Popular, requer que seja encaminhado à Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, pedido de providências para garantir o cumprimento do acordo firmado após o fim da greve de 2016 entre o Estado e as universidades estaduais e as associações representativas de servidores, conforme moção transcrita a seguir, elaborada pelos participantes do processo de discussão participativa do PPAG 2020-2023, exercício 2020. Nós, do Ensino Superior de Minas Gerais, solicitamos a aplicação de R$ 85 milhões que constam no acordo de greve de 2018. Este valor deve ser aplicado no plano de carreira da Unimontes e UENG para os professores da educação superior. Estes valores foram pactuados no acordo de greve de 2018. Além disso, os servidores técnicos administrativos solicitam também o valor de R$ 15 milhões para a aplicação nas carreiras desses servidores, conforme acordos estabelecidos entre a categoria e o Estado. O acordo de greve assumido pelo governo em 2018 está depositado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. No caso das carreiras dos professores, os valores citados deverão ser aplicados por meio das incorporações da GDPR-S e PODGIS que constituirão a nova tabela salarial. No caso dos servidores técnicos administrativos, os valores são para incorporação do abono salarial e gratificação complementar ao vencimento básico. Os valores solicitados também serão aplicados as dedicações exclusivas que passarão de 40% para 50% do vencimento básico. É um requerimento de autoria da Comissão de Participação Popular. A deputada e os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento também de autoria da Comissão de Participação Popular, requerimento providências para garantir o cumprimento do acordo firmado após o fim da greve de 2016 entre o Estado e as universidades estaduais e associações representativas de servidores conforme moção transcrita a seguir elaborada pelos participantes do processo de discussão participativa do PPAG 2020-2023, exercício 2020. Nós, do Ensino Superior de Minas Gerais, solicitamos a aplicação de R$ 85 milhões que constam do acordo de greve de 2018. Este acordo, este valor, desculpe, este valor deve ser aplicado no plano de carreira da Unimontes e UENG para os professores da educação... Parece o mesmo, mas não é o mesmo. Não, não é? Ah, está. Está bem. Estes valores foram pactuados no acordo de greve de 2018. Além disso, os servidores técnico-administrativos solicitam também o valor de R$ 15 milhões para aplicação nas carreiras desses servidores, conforme acordos estabelecidos entre a categoria e o Estado. O acordo de greve assumido pelo governo em 2018 está depositado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. No caso das carreiras dos professores, os valores citados deverão ser aplicados por meio das incorporações da GDPES e, pode, diz, que constituirão a nova tabela salarial. No caso dos servidores técnico-administrativos, os valores são para incorporação de abono salarial e gratificação complementar ao vencimento básico. Os valores solicitados também serão aplicados às dedicações exclusivas que passarão de 40% para 50% do vencimento básico. É um requerimento de autoria da Comissão de Participação Popular. A deputada e os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento também de autoria da Comissão de Participação Popular, requerimento 4.029, em 2019, em turno único. Requer seja encaminhada à Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, pedido de providências para a implementação de recursos de acessibilidade nas edificações dos campos da universidade, a melhoria dos investimentos em laboratórios de informática e de aulas práticas e elaboração de projetos executivos e a respectiva execução de obras em espaços disponíveis na universidade, com vistas ao aprimoramento da infraestrutura e da qualidade dos cursos ofertados. É um requerimento de autoria da Comissão de Participação Popular. A deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento também de autoria da Comissão de Participação Popular, requerimento 4.037, 2019, em turno único, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação um pedido de providências para que se promovam ações de capacitação dos profissionais de educação da rede estadual nas temáticas de educação em direitos humanos e do enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes no âmbito da ação 4.327, Programa de Convivência Democrática, do Programa 112, Modalidades e Temáticas Especiais de Ensino, autoria da Comissão de Participação Popular. A deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de... Sra. Presidente, só uma questão de ordem, por favor. Questão de ordem. É pela ordem, no caso, não é? É a questão de ordem? Então, questão de ordem. Eu até aguardei pacientemente você votar tudo para não atrapalhar, mas eu queria deixar uma consulta aqui à comissão. Em março, eu apresentei um requerimento que tratava de questões relacionadas à criação de escolas cívico-militares, e o requerimento não entrou em pauta. Naturalmente, a gente queria votar e tratar essa questão antes que o governo federal finalizasse e concluísse o projeto referente às indicações desse ano para começar a funcionar no ano que vem. É o requerimento de... Então, sim, foi protocolado em 29 de março de 2019. É publicado o requerimento à comissão de educação para deliberação. Claro, eu queria saber a resposta. Estará na pauta de votação da próxima reunião. Eu vou reformular o requerimento porque ele perdeu a oportunidade e nós já estamos em uma outra fase de criação de escolas cívico-militares e eu vou fazer essa reformulação. Mas tem uma justificativa específica do porquê não ter entrado? se é técnica ou se é por livre convicção da presidência em relação ao tema. Isso é que eu gostaria de saber porque, em regra, todos os requerimentos entram aqui em votação. Deputado, nós fizemos um debate no início da legislatura de aquelas questões que suscitassem muitas controvérsias no âmbito da comissão, nós construiríamos o melhor processo de verificar como procederíamos à votação. Esse assunto entra nessa discussão além de outras pautas. Mas é uma solicitação de V. Exª para que vá à pauta e estarão todos na pauta na próxima reunião. Todos que forem apresentados ou reformulados, todos que chegarem até a próxima definição de pauta estarão na pauta para a votação. Não, eu me lembro desse acordo, mas vários outros temas aqui que são controvérsias entraram em pauta sem que houvesse essa discussão deliberada antecipadamente. É porque me preocupa, porque tem uma escola em Governador Valadares, a Escola Jardim de IP, que era uma escola catalogada para ser cívico-militar, e a não apreciação desse requerimento pode ter atrapalhado e, com certeza, atrasou esse processo relacionado àquela escola. Temos crianças, toda uma comunidade escolar com expectativa, se reuniram diversas vezes, aprovaram, aprovaram a aprovação para não deixar nem dúvida de que a escola quer ser cívico-militar. Então, assim, eu também, dentro do acordado, conforme a senhora bem disse, eu também não fui chamado para conversar, vamos colocar em pauta, não vamos, o que vamos fazer. Então, eu pediria à V. Exª que o tratamento seja igual em relação a todos os temas controversos e polêmicos. Estarão todos, pela ordem, deputado Betão, mas eu já me comprometo, deputado Coronel Santos, estarão todos na próxima reunião extraordinária que nós convocaremos. Não, esse requerimento eu vou retirar, porque agora eu tenho que reformular, porque ele já perdeu a oportunidade. Todos os que chegarem até a definição da pauta, nós os colocaremos na pauta para discussão. Pela ordem, deputado Betão. Sra. Presidente, certamente não é aprovação ou não desse requerimento que pode ter atrapalhado a escola de governador Valadares a aderir ao projeto cívico-militar. Essa é uma adesão que deve ser feita direto ao governo federal. O requerimento não tem nada a ver com isso. Isso é um requerimento que é aprovado aqui na Assembleia, ou se é o próprio Estado que vai fazer esse tipo de adesão, não sei se a escola é municipal ou se ela é estadual, mas isso é feito diretamente ao governo federal, e não através do requerimento aprovado aqui. Pela ordem, só até para que o deputado Coronel Sandro, me veio aqui uma dúvida, deputado Betão, da questão das escolas que foram contempladas, deputado, pelo projeto cívico-militar, como foi o critério? O senhor tem conhecimento? O senhor sabe como se deu isso. Obrigado. Aliás, foi bem oportuna a pergunta de V. Exª e depois eu vou responder ao deputado Betão. Primeiro, o que é mais importante, antes de irmos para trivialidades, eu estive lá com o Coronel Cursino, que é o subsecretário adjunto de fomento das escolas cívico-militares em Brasília. São duas em Brasília. São três e uma municipal contemplada no município de... Barbacena. Barbacena. Bom, ele me expôs todos os critérios que foram utilizados, como que o processo se deu, e nós temos confirmado já para fevereiro de 2020, uma data em que o secretário vai estar aqui na Assembleia para fazer a exposição completa de como se deu esse processo de escolas cívico-militares com todos os critérios que foram observados. Porque é importante que a gente divulgue isso para a comunidade mineira e prepare Minas Gerais para as novas escolas cívico-militares que virão. Agora, respondendo ao deputado Betão, é a velha tática do PT, ele não sabe, isso aqui não atrapalhou nada, quer dizer, ele sabe tudo o que vai acontecer, é o profeta do acontecido, mas não sabe de nada do passado, das mazelas na educação que esse partido dele deixou aqui para o Brasil. Então, deputado, se o senhor não sabe o que está acontecendo, não fala, fala do que o senhor sabe, se eu estou falando aqui da escola cívico-militar, porque havia sim e há todo um anseio daquela comunidade, o senhor se diz professor, mas isso não está ajudando, é nada, nada. Pela ordem, você entendeu? Espera aí, eu não terminei ainda, não? Perfeitamente, deputado. Então, eu apresentei aqui algo objetivo, não é opinião, não, eu apresentei aqui um documento que foi protocolado em 28 de março nessa comissão e não foi para a pauta. É controverso porque a esquerda é contra? É. Mas e tantas outras pautas de esquerda que são colocadas aqui que são controversas e, de acordo com o combinado com a presidente, deveria haver uma discussão prévia para colocar em votação e nunca houve. Com o meu, o argumento é esse. Ah, não entrou porque é controverso. Não sei controverso para quem, se a maioria da população brasileira quer um filho estudando em escola cívico-militar. são as que apresentam os melhores resultados. Ah, mas isso aí não vale, porque o PT é contra isso. Não, é isso aí não vale, o povo não sabe o que está querendo. Não sabe, o povo quer ordem, organização, escola boa para ver se melhora o rendimento e o desenvolvimento desses alunos nossos, para ver se a gente melhora lá, inclusive, a alfabetização que nos últimos anos foi uma vergonha aluno que não sabe nem ler nem escrever. Então, eu acho que o senhor não devia emitir a opinião, não, deputado, dizendo que aqui não tem nada a ver, que não seria, não foi por causa disso. Como é que o senhor sabe? O senhor é vidente? O senhor já se reuniu lá com o secretário, com o subsecretário de fomento às escolas cívico-militares? Tem certeza que não. Eu já me reuni com ele. Agora, o senhor é que sabe tudo, é eu que não sei nada, porque eu estive lá e o senhor não esteve. Então, era essa a minha queixa, presidente, para que as coisas sejam tratadas nessa comissão, seja com justiça. Não importa aqui de ter derrotado 300 requerimentos meus que não, mas que seja feito tudo dentro de uma lógica e bem objetiva. Era isso que eu queria dizer. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Beto. Presidente, eu só vou responder para ficar registrado aqui nos anais da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Porque o deputado Coronel Sandro, que é uma pessoa muito inteligente, ele trata dessa questão apenas para alimentar os vídeos que ele coloca na bolha dele social. E ele sabe disso. E ele continua repetindo, entre outros assuntos, enquanto a sua assessoria o filma, e vai alimentando isso e travando esse ódio contra o Partido dos Trabalhadores. Infelizmente, deputado, para ficar registrado aqui nos anais da Assembleia Legislativa, o requerimento não tem absolutamente nada a ver com a adesão ou não de uma escola. quem vai instituir, quem vai dizer se a escola terá ou não adesão a esse projeto cívico-militar, que até agora, na verdade, só serve para contratar profissionais reformados da Polícia Militar para trabalhar na escola, porque dinheiro mesmo para a escola não vem. Dinheiro para a escola não vem. Não pode colocar as escolas tiradentes como sendo o exemplo de escola cívico-militar, porque essas escolas recebem outro tipo de financiamento que não vai ser esse da escola cívico-militar. Aliás, as escolas públicas que têm melhores condições no país, os melhores resultados são as escolas federais, ligadas às universidades federais, e não as escolas tiradentes, apesar de que elas têm também uma boa classificação em função do financiamento que elas recebem. Então, eu quero registrar, deputado, eu acho que tem que entrar o requerimento do senhor, nós vamos fazer o debate aqui sobre a questão do requerimento, mas, repito, não é isso que pode atrapalhar ou não a adesão de uma escola a esse projeto. 164. Posso dar sequência à reunião da comissão? Ele me citou nominalmente falando que eu tenho discurso de ódio. O senhor me citou aqui várias vezes como evidente, como não sei o quê. Nós temos tantos requerimentos para aprovar, eu já assumi o compromisso, estarão todos na falta da próxima reunião. Ele falou que eu sou autor, mas eu quero responder a isso. Espera aí. Então, nós vamos passar amanhã respondendo. Está tudo bem. Nós vamos pedir a quatro aqui para todo lado. A gente está com tantos requerimentos, deputado, para apreciar relatórios. Nós já votamos muita coisa. Aqui eu deixei terminar a votação, tudo que estava em pauta ou não? Pela ordem, deputado, fique à vontade. É porque é triste, é triste ver quem integra um partido da prática do ódio acusar alguém de fazer discurso de ódio. O senhor só faz discurso de ódio. Terroristas, esse partido de esquerda. É terrível ouvir isso. Passamos aqui uma vida inteira nesse país sendo massacrados pela prática de ódio desses grupos terroristas apoiados pelo partido do deputado Betão. Aí eu tenho que ouvir aqui que eu faço discurso de ódio. Me fala, deputado, quando alguém que acredita no que eu acredito já perseguiu o senhor na rua para bater, para espancar. Já aconteceu? Não, eu respondo. Mas comigo já e com a minha família, gente integrante de movimentos e de partidos de esquerda, de onde só é. E eu é que faço discurso de ódio. PT, PCdoB, PSOL, toda a esquerda, toda a esquerda do Brasil não faz só discurso de ódio, não. Faz a prática do ódio. É a prática na essência. Esse presidiário que está solto aí, ele disse que é normal assaltar para roubar um celular. O que é que tem isso? Para vender e ganhar um dinheirinho? Para ir comprar uma cerveja? Olha, para você ver, é o seu líder maior, a sua referência, falou que é assaltante, é bacana. E eu faço discurso de ódio. O seu mentor, a sua referência política, fala que é assaltar para roubar um celulazinho. O que é que tem de mais? Tem de mais, porque eles matam pessoas para roubar um celulazinho. E o senhor vem falar que eu tenho discurso de ódio. Enquanto a prática do ódio de todos aqueles desses movimentos e do partido que o senhor pertence, foi tônica do Brasil dos últimos 40 anos. Terroristas. E hoje muitos deles estão condenados, não pela participação política lá. Aliás, os mesmos condenados lá do passado, hoje estão condenados por roubo, deputado, por corrupção, por organização criminosa, por ocultação de patrimônio. Isso é mais do que prática do ódio. Isso é um absurdo na política brasileira, que só mesmo no nosso país, que foi acossado nos últimos tempos por esses movimentos que conseguiram ocupar escolas, imprensa, clubes sociais e tudo o que há mais é de público nesse país. E hoje a gente tem dificuldade para desfazer o que vocês fizeram, mas nós vamos desfazer. Vamos desfazer. Sabe por quê? Porque ninguém aguenta mais bandido na presidência. O seu presidente de referência que saiu da cadeia, ele é bandido, corrupto, ladrão. Eu me recuso a dizer o nome dele como eu prometi que eu não digo mais. E hoje nós estamos tentando consertar todas essas mazelas através da escola, da uma boa escola. Escola cívico-militar é uma delas. Podem ter outras escolas públicas também. Então, antes de o senhor dizer dizer que eu faço discurso de ódio, vejam o passado de cada um, porque vocês são a prática do ódio e nós vamos varrer vocês da política nacional. Já começamos, é questão de tempo, o resto. Muito obrigado, senhora presidente. Presidente, o 64 também... Pela ordem, deputado Betão. Deputado, mas o senhor defende o AI-5, não é verdade, deputado? O senhor vai se retirar, deputado? Que coisa, Que deputado, hein, rapaz? Presidente, na próxima oportunidade que ele estiver aqui, a gente responde, porque é uma tanta bobagem que é falada, só para alimentar o discurso dele. Passa-se a terceira, antes de eu passar a terceira fase da ordem do dia, eu vou publicamente, então, dizer que todos os requerimentos que se relacionam ao assunto que o deputado solicitou, que estivessem na pauta, que chegarem à comissão, conforme o regimento determina, até esta quinta-feira, estarão na pauta da próxima reunião extraordinária que será convocada. Estamos fazendo convocações extraordinárias, porque o plenário está sendo convocado para quarta-feira, impossibilitando que a gente possa se dedicar a uma reunião de longa duração para a votação de requerimentos. todos aqueles que chegarem na quinta-feira serão colocados na pauta da próxima reunião extraordinária que será convocada por essa presidência. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Requerimento do deputado Celinho do Citrocel, requer que seja realizada a audiência pública desta comissão em Belo Horizonte para debater a municipalização do ensino nos primeiros anos iniciais nos municípios de Coronel Fabriciano e Patinga, Santana do Paraíso e Timóteo e suas implicações nas comunidades escolares e nos municípios. Para encaminhar, deputado, professor Cleiton. Deputada Beatriz Cegre, deputado Betão, claro que vou votar pela aprovação, mas nós poderíamos também convocar essa audiência num caráter de urgência. Vi um vídeo do prefeito de Patinga, creio que os deputados também tenham acompanhado um vídeo que viralizou acerca desse assunto, da questão da municipalização. Então, além de votar, presidente, eu também queria sugerir que nós saíssemos daqui com uma data para essa audiência, já que nós estamos falando de algo que vai impactar para o ano que vem esses municípios e essas referidas escolas. A deputada e os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Cristiano Silveira requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação um pedido de informações sobre o processo de absorção pelos municípios da oferta dos anos iniciais do ensino fundamental que atualmente estão a cargo do Estado de Minas Gerais. Ressaltam-se os seguintes questionamentos. Houve a análise da necessidade e viabilidade caso a caso da transferência da responsabilidade do Estado para os municípios? B. A comunidade escolar e as prefeituras foram consultadas no processo? C. Há garantia de manutenção dos cargos dos servidores efetivos e designados? D. Há algum estudo que demonstre a capacidade financeira e administrativa das prefeituras em ofertar o serviço sem a perda da qualidade de ensino? A deputada e os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de autoria do deputado André Quintão, líder do Bloco Democracia e Luta, deputado que subscreve e requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação em Belo Horizonte pedido de informações sobre denúncias recebidas no nosso gabinete de fornecimento por parte do frigorífico Alvorada Eireli durante o mês de novembro do corrente ano de carne deteriorada e estragada destinada às escolas estaduais incluídas na Superintendência Metropolitana B. A deputada e os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram aprovado. Requerimento do deputado Betão, vice-presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Fabiana Filipino Coelho, vítima da violência pela qual passa a nossa sociedade. Lamento profundamente não só a perda de mais uma colega de profissão tão importante para o Instituto Estadual de Educação, a Escola Normal de Juiz de Fora e para a Escola Municipal Clotilde Peixoto, mas também a forma violenta como a vida dessa companheira foi ceifada. Desse modo, por meio desta comissão, gostaria de prestar os sinceros sentimentos aos familiares pela perda irreparável, além de prestar total solidariedade aos familiares e amigos diante do caso fatídico. Para encaminhar, deputado Betão. Obrigado, presidente. Nessa semana, na semana passada, na verdade, lá em Juiz de Fora, nós perdemos duas professoras, as duas do Instituto Estadual de Educação, uma seguida da outra, sendo que, no caso desta professora, a Fabiana, ocorreu um assalto numa rua central de Juiz de Fora, um policial reformado tentou intervir, acabou atirando e essa bala perdida acertou a professora que estava entrando em uma loja para comprar o material das festas do seu filho que faria aniversário no dia seguinte. Ela acabou falecendo. E foi uma comoção muito grande na cidade e, no dia seguinte, outra professora de 36 anos faleceu em função do infarto fulminante também da mesma escola. E essa comoção que tomou conta do nosso município, o senhor de Juiz de Fora, nos fez trazer esses dois pedidos, o próximo que a senhora vai ler também, esses dois requerimentos de moção de pesar. Então, só para poder explicar por que nós estamos apresentando. Agradeço, presidente. Bem doloroso esse processo. A deputada e os deputados que concordam com o requerimento apresentado pelo deputado Betão permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento também de autoria do deputado Betão, requerimento de comissão 5.767-2019. O deputado que subscreve requer que seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Bruna Loures de Araújo. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao companheiro da professora Tiago Neto de Barroso na Rua Barão de Santa Helena. Tem todo o endereço aqui. A deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. A presidência vai suspender os trabalhos para alguns minutos. Obrigada. O deputado Betão. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira que seja realizada audiência pública para as atuais condições da Escola de Música da Universidade do Estado de Minas Gerais UENG, Campus Belo Horizonte. Os deputados e deputadas concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Também da deputada Beatriz Serqueira que seja realizada audiência pública para debater as atuais condições da Faculdade de Políticas Públicas da Universidade do Estado de Minas Gerais UENG, Campus Belo Horizonte. Os deputados e deputadas concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Também da deputada Beatriz Serqueira que seja realizada audiência pública para debater as atuais condições do Campus de Abaeté da Universidade do Estado de Minas Gerais UENG. Os deputados e deputadas concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. A deputada Beatriz Serqueira que seja realizada audiência pública para debater as atuais condições do Campus de Cláudio da Universidade do Estado de Minas Gerais UENG. As deputadas e deputadas concordam permaneçam como se encontram. A aprovada. A deputada Beatriz Serqueira que seja realizada audiência pública para debater as atuais condições do Campus de Diamantina da Universidade do Estado de Minas Gerais UENG. As deputadas e deputadas concordam permaneçam como se encontram. A aprovada. Da deputada Beatriz Serqueira que seja realizada audiência pública para debater as atuais condições do Campus de Frutal da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Seja realizada audiência pública para debater as atuais condições do campus de Leopoldina, da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Também está a deputada Beatriz Serqueira, do PT. Seja realizada audiência pública para debater as atuais condições do campus de Passos, da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG. Os deputados e deputados concordam que permaneçam como se encontram, aprovado. A deputada Beatriz Serqueira, do Partido dos Trabalhadores, seja realizada audiência pública para debater as atuais condições no campus de Posto de Caldas da Universidade do Estado de Minas Gerais. Os deputados e deputados concordam que permaneçam como se encontram, aprovado. A deputada Beatriz Serqueira, do PT, seja realizada audiência pública para debater as atuais condições do campus Gilbar da Universidade do Estado de Minas Gerais. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. A deputada Beatriz Serqueira, do PT, seja realizada audiência de convidados para debater a importância da literatura para a educação. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Agora aqui, mais dois juntos, eu posso ler? Eu passo a palavra para ele. Deixa ele para trás, perfeito. Isso. Da deputada Beatriz Serqueira, do PT, que seja formulado voto de congratulações com Tainan Lopes da Silva, aluna da Escola Estadual Professor Edith Gomes, localizada no município de Turmalina, pelas conquistas alcançadas na sexta edição da Olimpíada de Língua Portuguesa, realizada em São Paulo, e com a professora Paloma Carleão de Figueiredo Souza, orientadora da aluna. Requer que ainda que seja dada ciência dessa manifestação. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, do PT, que seja realizada audiência de convidados, para proceder à entrega do voto de congratulações com os alunos da Escola Estadual Ilídio da Costa Pereira, localizada no município de Divinópolis, bem como com os professores orientadores pela conquista do primeiro lugar da amostra técnica de projetos realizada em Lima, Peru, com a apresentação do projeto Irrigação Automática Eficaz, sobre a irrigação sustentável na agricultura. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, do PT, que seja formulado, voto de congratulações com os alunos da Escola Estadual Ilídio da Costa Pereira, localizada no município de Divinópolis, bem como os professores orientadores pela conquista do primeiro lugar da amostra técnica de projetos realizada em Lima, Peru, com a apresentação do projeto Irrigação Automática Eficaz, sobre a irrigação sustentável na agricultura, requerendo que seja dada ciência dessa manifestação à diretora Aélida de Lourdes Delfino Chagas. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, do PT, que seja formulado voto de congratulações com Tainan Lopes da Silva, aluna da Escola Estadual Professora Edith Gomes, localizada no município de Turmalina, pelas conquistas alcançadas na sexta edição da Olimpíada da Língua Portuguesa, realizada em São Paulo, e com a professora Paloma Carleão de Figueiredo Souza, orientadora do aluno. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação. Da deputada Beatriz Serqueira, do PT, que seja realizado debate público sobre o fortalecimento da Universidade Estadual de Montes Claros. Requer ainda que o referido debate seja realizado no município de Montes Claros. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, do PT, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providência para que seja reaberto o plano de atendimento para o ano letivo 2020 do Centro de Educação Profissional Paulo Viana, localizado no município Teófilo Otone, para a inclusão de novas turmas de cursos técnicos profissionalizantes, de acordo com as demandas da instituição. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. A aprovada. Também da deputada Beatriz Serqueira, do PT, seja realizado visita à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, com a presença da Secretária de Estado de Educação, do reitor da Universidade Estadual de Montes Claros, e representante da Associação dos Docentes, da Unimontes, no município de Belo Horizonte, para apresentar as demandas resultantes da 37ª reunião extraordinária da Comissão de Educação e Ciência e Tecnologia, que debateu os problemas enfrentados pela Universidade. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. A aprovada. Da deputada Leninha, do PT, e da deputada Beatriz Serqueira, do PT, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para a criação de grupos de trabalho para propor aprimoramentos da estrutura de carreira e da remuneração dos profissionais de educação superior pública do Sistema Educacional de Educação. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. A aprovada. Da deputada Beatriz Serqueira, do Partido dos Trabalhadores, PT, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para os programas de promoção da aprendizagem na educação básica e as ações de formação de profissionais de educação desenvolvidos pela Secretaria, sejam realizadas em parceria com a Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, e a Universidade Estadual de Monte Claros, Unimontes, em substituição às consultorias de instituições privadas que passaram a atuar no Estado em 2019. Os deputados e deputadas concordam, com a análise como se encontram. A aprovada. Da deputada Beatriz Serqueira, do PT, pedido de providências para a liberação de recursos financeiros em referência aos termos de compromisso número 812.225, barra 2015, celebrado com a Escola Estadual de Manhoaçu, Escola Polivalente, localizada no município de Manhoaçu, que tem por finalidade a realização de obras da unidade. Os deputados e deputadas que concordam e permaneçam como se encontram. A aprovada. Devolvo a palavra à presidência. Eu passo a presidência dos trabalhos para o professor Cleiton. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, do PT, e da deputada Betão, do PT. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, deputado e deputado, que subscreve e requer nos termos do artigo 103, além da B, do Regimento Interno, seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Antônio Dourico, líder da comunidade quilombola de São Pedro de Cima, no município de Divino. Requer ainda que seja dado ciência dessa manifestação a Sebastião Augusto Estevam, na Alameda Bela Vista 190, Nossa Senhora Aparecida, em Manho Mirim, Minas Gerais. Mas devolvo à presidência a deputada... Aliás, desculpa. Em votação ao requerimento, os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. E devolvo à presidência a deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, deputado professor Cleiton. Requerimento de autoria do deputado professor Cleiton, deputado que subscreve e requer nos termos do artigo 100, inciso 5, do Regimento Interno, seja realizada a audiência de convidados para a entrega dos diplomas de votos de congratulações por ele requeridos em 2019. A deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. De autoria do deputado Gleicon, requer que seja realizada a audiência pública para tratar de políticas voltadas para a educação em tempo integral no Estado de Minas Gerais, incluindo a redução de estabelecimentos que oferecem esta modalidade de ensino. A deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento de autoria do deputado... Algum problema com isso? Requerimento de autoria do deputado Bosco, vice-líder do governo, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado da Educação e a Polícia Militar, pedindo providências para a implantação do Colégio Tiradentes, em Araxá, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, a fim de se atender os filhos dos militares do 37º Batalhão da Polícia Militar e demais membros da sociedade civil. A deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Eli Grilo, requer que seja realizada a audiência pública, conjunta com a Comissão de Segurança Pública, para debater a estruturação da Escola Estadual Ordem e Progresso, instituição que pertence à estrutura orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. A deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento de autoria do deputado. Sargento Rodrigues, deputado que subscreve, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para que seja analisado com brevidade. Requerimento apresentado pela servidora Mirelle Ferreira Martins, quanto a ampliação da sua jornada de 24 para 40 horas, conforme previsto no artigo 288 da Constituição do Estado. A deputada e os deputados que concordam com o requerimento, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento de autoria da deputada Ione Pinheiro, requer que seja encaminhada a governadoria do Estado, em Belo Horizonte, e a Secretaria de Estado de Educação, em Belo Horizonte, pedir de providências para que a escola municipal José Antônio Júnior, situado à rua José Gabriel de Rezende, 765, Tereza Cristina, no município de São Joaquim de Bicas, passe a funcionar sob o regime civil-militar, e que seja regulamentada de acordo com as normas exigidas por esta finalidade. A deputada e os deputados que concordam com o requerimento, permaneçam como se encontram. Requerimento rejeitado. Sob a mesa relatório do visita, realizada por esta comissão em 19 de agosto de 2019. Na condição de relatora, passo a fazer a leitura do relatório. Local visitado, Instituto René Rachou, Fiocruz, Minas. Atendendo ao requerimento da comissão, 2.258, 2019, da deputada Beatriz Serqueira, Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia visitou, no dia 19 de agosto de 2019, o Instituto René Rachou, Fiocruz, Minas, com a finalidade de conhecer as instalações e as condições de funcionamento da instituição, e, especialmente, as pesquisas desenvolvidas e o alcance social dos resultados dessas pesquisas. Participou da visita a deputada Beatriz Serqueira, presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, e acompanharam a Adelina Reis, do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, representando a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A diretora do Instituto, René Rachou, Zélia Profeta da Luz, Fausto Pereira dos Santos, médico e pesquisador da Fiocruz, Minas, Ivanete Milagres, pressor, coordenadora de desenvolvimento institucional da Fiocruz, Minas, além de outros membros da equipe técnica, pesquisadores, chefes de laboratórios e líderes de grupos de pesquisa. A visita ocorreu em duas etapas. Na primeira, foi apresentada a deputada a história da instituição e sua estrutura organizacional, bem como a inserção do trabalho em rede desenvolvido pela Fiocruz no Brasil. Na segunda, a deputada conheceu os principais projetos de pesquisa e os laboratórios da instituição. A Fiocruz completou 119 anos em 2019 e, desde os anos 1970, o Instituto René, criado há 64 anos em Minas Gerais, integra a rede de instituições da Fundação, que é uma autarquia vinculada ao Ministério da Saúde. Essa rede é composta por institutos e escritórios regionais situados em diferentes estados, além das unidades localizadas no Rio de Janeiro, com destaque para o Instituto... de tecnologia em imunobiológicos, biomanguinhos, responsável pela pesquisa, inovação, desenvolvimento tecnológico e produção de vacinas, reativos e biofármacos, para atender prioritariamente às demandas da saúde pública nacional. E os farmanguinhos, o maior laboratório farmacêutico oficial vinculado ao Ministério da Saúde, que desenvolve e produz medicamentos essenciais para a população, buscando a redução dos seus custos de produção. De acordo com dados de 2018, a Fundação tem 36 programas de mestrado e doutorado, além de 42 cursos de especialização Lato Senso. Nela, trabalham mais de 12 mil pessoas nas 30 áreas de pesquisa, com 1.212 doutores em atuação. Já produziu mais de 118 milhões de doses de vacinas, além de milhões de reativos para diagnóstico, medicamentos, seringas e frascos de biofármacos, milhares de exames laboratoriais, análises de produtos de saúde, além de atendimentos a pacientes. O Instituto Unidade da Fiocruz Minas é referência no Estado em Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico, Inovação e Ensino na Área de Saúde Pública e Epidemiologia. No Instituto, trabalham 177 servidores, 390 pesquisadores. Entre os pesquisadores, 205 são estudantes vinculados à pesquisa acadêmica. Esses pesquisadores são membros das equipes dos 23 grupos de pesquisas credenciados, seis serviços de referência em saúde, um dos quais tem um ambulatório de atendimento para pacientes com quaisquer das formas a leishmaniose, quatro coleções, nove plataformas tecnológicas e dois programas de pós-graduação escrito senso em ciência da saúde e em saúde coletiva. Há também um posto avançado no município de Bambuí, criado para pesquisa em controle de doenças de chagas. Destacamos ainda o PROVOC, programa de vocação científica criado para incentivar o estudo de ciências, cujos bolsistas são estudantes de escolas públicas do ensino médio, atuando no instituto. Entre os serviços de referência que a Fiocruz Minas oferece ao SUS, se destacam os relativos à doença de chagas, diagnóstico humano, estudos com vetores e atendimento de pacientes com as diferentes formas de leishmaniose, diagnóstico de escritossomose humana, identificação dos moluscos transmissores da doença. Na pesquisa aplicada à saúde, o Instituto realizou o isolamento e o sequenciamento do Zika vírus, a identificação no líquido amniótico e a sua presença ativa no cérebro de feto microencefálico. Os especialistas em febre amarela e as pesquisas produzidas no Instituto foram determinantes para o controle da doença, em especial no surto de 2017 e 2018. Além disso, para a Organização Mundial de Saúde, o Instituto é centro de pesquisa colaborador na avaliação de pesticidas. Atualmente, todos esses processos e pesquisas estão ameaçados de serem viabilizados em decorrência do corte de recursos na área de ciência e tecnologia. Se, por um lado, o Ministério da Saúde tem mantido os recursos para a manutenção das atividades de rotina da instituição, o corte nas verbas destinadas a bolsas de pesquisas tem forte impacto na formação de pesquisadores, na própria existência e condição de pesquisas científicas no Brasil, o que não é diferente no âmbito do trabalho do Instituto. Zélia Profeta, diretora do Instituto, também apresentou, durante a visita, o projeto da nova sede da Fiocruz Minas, no BHTEC. A construção é necessária porque o espaço atual é insuficiente para abarcar toda a complexa rede de laboratórios, plataformas, coleções e programas de ensino da instituição. O ambulatório atende diretamente o público, constituído, sobretudo, de pacientes do interior do Estado, além de realizar testes diagnósticos de situações de alta complexidade da região metropolitana de Belo Horizonte. São aproximadamente 1.200 consultas e mais de 120 diagnósticos a cada ano, pois a identificação das formas da doença ainda não é realizada de forma descentralizada. O laboratório é referência técnica também no controle da toxicidade, do tratamento nas unidades de saúde, pesquisa novas opções terapêuticas, menos tóxicas para os pacientes, como a terapia da infiltração. Além disso, realiza ensaios clínicos para melhorar a detecção da doença e oferecer formação de profissionais de saúde. Também identifica as áreas de infestação por meio do mapa de risco. Chama a atenção o estudo realizado na área indígena Chacriabá, em São João das Missões, no norte do Estado, com o desenvolvimento do material educativo próprio, elaborado com a participação dos indígenas. A principal forma de transmissão do parasita para o homem é por meio da picada da fêmea, conhecido genericamente por flebotomínios. Por isso, o Instituto produz e mantém para o uso em pesquisa flebotomínios em uma das suas quatro coleções. Os pesquisadores do Instituto também desenvolvem estudos sobre a resposta imune à vacina da febre amarela em pessoas com doenças autoimunes, tendo detectado o impacto positivo da vacinação na própria condição inflamatória de algumas dessas doenças. O Laboratório de Eumintologia e Malacologia Médica e a coleção de Malacologia Médica, com cerca de 15 mil exemplares, são referências para o Ministério da Saúde no estudo de moluscos, além de desenvolver diversos trabalhos na vigilância epidemiológica da esquistossomose. O Instituto integra o conjunto de instituições públicas que atuam em temas relacionados a catástrofes, bem como os dos centros e núcleos de pesquisa com atuação nos eventos relacionados à mineração. O seminário propôs a realização de balanço dos impactos dos riscos e as ações realizadas durante os seis meses após o rompimento da barragem da mineradora no município de Brumadinho. A deputada Beatriz Serqueira, conclusão, pôde constatar a importância das atividades de pesquisa, produção de conhecimento e formação de pesquisadores realizados pelo Instituto René Fiocruz Minas e sua relevância para o fortalecimento do SUS e melhoria da saúde dos mineiros. Também ficou evidente o impacto potencialmente catastrófico da redução dos investimentos em ciência e tecnologia na saúde pública do Brasil. O parlamentar reafirmou a importância estratégica de dar a conhecer os trabalhos da instituição, como os de outras instituições científicas atuantes no Estado, para que a sociedade civil saiba a importância da pesquisa científica e o valor do conhecimento daí resultante dentro da estratégia desta Comissão de Valorização da Pesquisa e da Ciência em Minas Gerais. A presidência, nos termos do artigo 297b do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Sobre a mesa, relatório de visita realizado por esta comissão, em 19 de setembro de 2019. Na condição de relatora, passo a fazer a leitura do relatório. Tendendo ao requerimento 3.900, 2019, da deputada Beatriz Sergueira, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia visitou, no dia 19 de setembro de 2019, a Escola Municipal Professor Paulo Freire, localizada no município de Belo Horizonte, com a finalidade de conhecer o projeto político-pedagógico desenvolvido pela escola. Participou da visita a deputada Beatriz Sergueira e a acompanharam Adriana Viana de Souza, diretora da Escola Visitada, Solange Moura da Silva Moll, vice-diretora, Isabel Siqueira, coordenadora-geral, e Ana Pascoal, ex-vereadora e assessora do vereador Arnaldo Godoy. De acordo com informações fornecidas pela diretora e pela coordenadora-geral da escola, Adriana Viana e Isabel Siqueira, a Escola Municipal Professor Paulo Freire, localizada no bairro Ribeiro de Abreu, em Belo Horizonte, oferece ensino fundamental, anos iniciais e finais, educação de jovens e adultos, e de educação especial, atendendo atualmente 850 alunos. Nesse total, 70 alunos adultos frequentam turno noturno, distribuídos em turmas de alfabetização e certificação, e 50 crianças e adolescentes apresentam algum tipo de deficiência ou déficit de aprendizagem. No que se refere ao atendimento de alunos com deficiência, a Escola Municipal Paulo Freire é a unidade da rede municipal que inclui o maior número de alunos nessa condição em classes comuns, mas oferece também o atendimento educacional especializado no contraturno. O estabelecimento de ensino é participante do programa Escola Integrada da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, ao qual a adesão é voluntária. São atualmente 347 alunos do ensino fundamental matriculados na escola integrada, e as atividades envolvidas no contraturno são coordenadas por 18 monitores. O número médio de alunos por turma é de 25 alunos dos anos iniciais do ensino fundamental na educação integrada e 30 alunos dos anos finais. Há 40 docentes trabalhando na instituição. A escola iniciou suas atividades em sede própria em 2001 e atende, além do bairro Ribeiro de Abreu, localizado na divisa com o município de Santa Luzia, as comunidades, os loteamentos e ocupações no entorno do bairro, designadas Montes Claros, Paulo VI e Beira Linha, abrangendo uma população aproximada de 40 mil pessoas na região. A movimentação de alunos é intensa, segundo a diretora, em razão de parte dessa população residir em áreas não regularizadas nos órgãos competentes e, portanto, não urbanizadas, com acesso precário ou inexistentes aos serviços de fornecimento de água e energia elétrica. Além disso, o tráfico de drogas representa um risco constante à continuidade do vínculo com a escola, contribuindo para o abandono escolar. Por esse motivo, o projeto político-pedagógico adotado enfatiza a importância de manter os alunos na escola, especialmente aqueles em condição de maior vulnerabilidade, envolvimento com as atividades escolares em período integral. A oferta de alimentação, durante todo o período de permanência da escola, inclusive para os alunos dos cursos noturnos, também é uma das estratégias para o atendimento da qualidade que a escola proporciona. O prédio da escola possui 13 salas de aula, pátios, áreas de lazer para os alunos, quadra poliesportiva coberta, laboratórios de informática, cozinha e refeitório, biblioteca, além de dependências para o uso de professores e demais servidores. Dos fundos do prédio, há um terreno que foi doado para a escola e aguarda a conclusão do processo de regularização na prefeitura. A comissão visitou uma turma de alunos do terceiro ano do ensino fundamental que apresentam dificuldades no processo de alfabetização. A diretora esclareceu que uma professora com perfil estava conseguindo resgatar o seu potencial de aprendizado. diante da turma, a deputada Beatriz Serqueira explicou os motivos da visita e falou um pouco sobre o trabalho da Comissão de Educação. Em seguida, a comissão visitou outras turmas. A monitora da Algisa, Laura Correia, relatou o trabalho desenvolvido nas oficinas e o cultivo de hortaliças e um pouco da história da escola, uma vez que ela acompanhou sua trajetória desde o início. Esclareceu que as oficinas priorizam os princípios de alimentação saudável, a sustentabilidade e a valorização do fruto do trabalho diário. Parte do que é produzido é comercializado e os recursos auferidos são investidos na própria escola. Para homenagear o educador, a escola implementou a Semana Paulo Freire, no período de 14 de agosto a 30 de setembro, do qual fez parte a visita da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. A visita foi finalizada na sala da diretora, onde a Adriana de Souza agradeceu os presentes e afirmou o compromisso da escola com o bem-estar dos alunos em todos os aspectos, incluindo o cuidado pessoal, o acolhimento familiar, a alimentação, a participação em atividades lúdicas, o resgate social. A deputada Beatriz Serqueira agradeceu a receptividade e afirmou que a visita foi um grande aprendizado e que é importante difundir experiências educacionais de êxito como essas desenvolvidas pela escola. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia considerou que foi cumprida com excelência a finalidade que motivou a visita à escola municipal professor Paulo Freire e se comprometeu a trabalhar para que exemplos como essa escola possam ser divulgados na comunidade educacional de forma a inspirar outras experiências de sucesso. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Sobre a mesa, relatório de visita realizado por esta comissão em 23 de agosto de 2019. Na condição de relatora, passo a fazer a leitura do relatório. Comissão de Educação, atendendo a requerimento 285-2019, da deputada Beatriz Sergueira. Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, visitou, no dia 23 de agosto de 2019, a Escola Estadual Paulina Aluoto Ferreira e, extensivamente, a Escola Municipal de Educação Infantil, EMEI, Ilza Maria Rezende Souza, localizadas no município de Brumadinho, com a finalidade de verificar as condições de funcionamento das unidades escolares e, especificamente, as consequências do rompimento da barragem do Córrego de Feijão em Brumadinho, no cotidiano das escolas. Participou da visita a deputada Beatriz Sergueira e acompanharam Rosa Maria da Silva Reis, responsável pela Superintendência Regional de Ensino, Metropolitana A, Sônia Aparecida Barcelos, Secretária Municipal de Educação de Brumadinho, Henrique Mourão, Diretor Financeiro da SRE Metropolitana A, Maria Celeste de Miranda, Diretora Estadual do Cindiúte, e Lília Paraguai, professora e diretora do Cindiúte e subsede Brumadinho. A Escola Estadual Paulina Aluoto Ferreira, localizada no município de Brumadinho, oferece ensino médio e educação de jovens e adultos e atende, segundo informações, o sistema de monitoramento de aprendizagem se mave 516 alunos de ensino médio e regular e 80 alunos de educação de jovens e adultos em 17 turmas. Durante a visita, a deputada Beatriz Sergueira esclareceu que a presença da representação do Poder Legislativo Estadual na escola tinha a finalidade de realizar um acompanhamento institucional do processo de recuperação do trauma causado pelo rompimento da barragem que vintimou 272 pessoas. É preciso reconhecer que a escola é a caixa de ressonância da sociedade e os efeitos do luto que se abateu sobre a população de Brumadinho impactam sobre a maneira o ambiente escolar. A visita teve quatro fases distintas. Nas três primeiras, a deputada se dedicou à escuta dos membros da comunidade escolar, dos trabalhadores da unidade, depois dos estudantes e, por fim, dos gestores da escola municipal e estadual. A etapa final foi uma visita à escola municipal da educação infantil, Ilza Maria Rezende. Os trabalhadores da escola expressaram grande preocupação com as consequências socioeconômicas para a cidade do rompimento da barragem de córrego do Feijão, crime cometido pela empresa Vale. Relataram vários transtornos advindos das operações da Vale no município após o rompimento da barragem, intensificação do tráfego de automóveis e caminhões e, consequente, aumento da poluição do ar, que tem provocado maior incidência de doenças respiratórias e afecções de pele na população. A fluência de grande contingente de trabalhadores de outras localidades que passaram a residir no município, que inflacionou o mercado imobiliário e tem pressionado a oferta de serviços públicos. Outro motivo de preocupação é o término iminente do pagamento do auxílio emergencial às famílias. Decisão judicial em ação civil pública determinou o pagamento de verbo emergencial às famílias até janeiro de 2020 e seu término poderá reduzir a circulação de dinheiro na cidade, levando ao desemprego e à diminuição da renda das famílias. Segundo informação dos trabalhadores, a grande maioria dos membros da comunidade escolar perdeu familiares e amigos no crime e cinco alunos perderam um dos pais. Eles expressaram grande preocupação com a saúde mental e psicológica dos alunos e relataram casos de automutilação e tentativa de suicídio. Ainda segundo os trabalhadores presentes, no primeiro mês após o crime, cada escola do município contou com a presença de um psicólogo para acompanhar alunos e trabalhadores e identificar os casos que precisariam ser acompanhados para a rede de atenção à saúde. Após esse primeiro momento, entretanto, não foi criado protocolo específico para o acompanhamento da comunidade escolar e falta suporte na rede estadual de educação aos docentes que desempenham a árdua tarefa de lidar com os jovens que necessitam de apoio psicológico. Foram apresentadas ainda demandas de adequação e reparo da infraestrutura da unidade de ensino. Entre elas, destacamos a necessidade de obras para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência, a instalação de saídas de emergência para eventual necessidade de evacuação do segundo andar do prédio e reparo das instalações elétricas da unidade de ensino. No segundo momento da visita, a deputada esteve reunida com um grande número de alunos no pátio da escola, que se revesaram ao microfone, e trazendo suas questões, as quais passamos a citar. Papel da escola na assistência aos alunos do contexto do crime e do rompimento da barragem. Citando o próprio exemplo, uma aluna declarou que, para ela e muitos outros alunos, a escola é onde acontece uma compensação do ambiente de luto vivenciado no ambiente escolar após o crime, e que, por isso, é preciso garantir as condições para que a escola seja um espaço cada vez mais acolhedor para todos. Saúde mental e psicológica dos jovens. Uma das alunas falou sobre o aumento de distúrbios mentais entre a população jovem e explicitou a necessidade de um trabalho sistemático e efetivo para a assistência psicológica no ambiente escolar. Questionamento do modelo da educação de tempo integral oferecida na escola. As críticas ao modelo pedagógico de tempo integral da escola foram recorrentes nas falas de diversos alunos. Muitos deles discordaram da obrigatoriedade da permanência na escola no contraturno, pois essa modalidade inviabiliza a possibilidade do exercício do trabalho, aspecto importante para a população dessa faixa etária. Foram demandadas adaptações na oferta do tempo integral por meio de possibilidade de que somente parte das turmas seja de tempo integral, garantindo maior liberdade de escolha sobre as necessidades de mudança de escola ou oferta do tempo integral em dias intercalados. Foi solicitado ainda que o processo de escolha dos cursos e atividades a serem ofertados no contraturno seja mais democrático, com a garantia de participação dos alunos, que sejam dadas mais opções de curso e atividades, destacadamente atividades esportivas e culturais, e que as atividades no contraturno sejam diferenciadas à educação ofertada no horário regular. Demandas por melhores condições de infraestrutura e a escuta dos gestores das escolas da rede municipal e da rede estadual. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia concluiu que a visita cumpriu sua finalidade de verificar as condições da escola e de apreender os efeitos do rompimento da barragem no ambiente educacional. Foi possível perceber aqui o acompanhamento do processo de recuperação do crime por essa comissão é medida oportuna, que pode contribuir para a mitigação dos efeitos nefastos do crime para a juventude no município. Identificou também a necessidade de promover discussões sobre o papel da escola na prevenção da saúde mental dos jovens no âmbito do poder legislativo. Constatou ainda a necessidade de requerer a Secretaria de Estado da Educação, a criação de um protocolo específico para assistência psicológica das escolas de Brumadinho e o atendimento das demandas de melhoria da infraestrutura da escola estadual Paulina Aluoto Ferreira, descritas nesse relatório. Por fim, essa comissão percebeu ser necessário realizar visitas a outras escolas do município, estabelecendo desse modo o compromisso de acompanhar ativamente o processo de reparação dos danos causados pela Vale. Diante do que foi observado, essa comissão, por meio de requerimentos, recomenda 1. Realização de audiência pública sobre o papel da escola na prevenção da saúde mental dos jovens. 2. Pedido de providências à Secretaria de Estado da Educação para a oferta de assistência psicológica das escolas de Brumadinho, para a execução dos termos de compromisso discriminados neste relatório e para a realização de obras de acessibilidade e instalação de saída de emergência no prédio da escola estadual. 3. Realização de visita dessa comissão nas escolas estaduais Abelardo Duarte Passos e Paulo Neto Alquimim, reavaliação da parceria com a iniciativa privada, considerado que a mesma terá acesso a informações de diagnósticos que devem ficar restritos ao sistema público. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua subscrição. Posso terminar, gente? Pode. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Eu continuo na próxima. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ATA e encerra os trabalhos. Muito obrigada. Obrigado.